Existem muitos animais com características bem diferentes em todo o mundo. Um desses animais é encontrado aqui no Brasil comendo formigas. O tamanduá bandeira é um com aparência estranha que esconde segredos. E um deles o faz ser capaz de enfrentar até mesmo grandes predadores. A onça-pintada e o tamanduá bandeira compartilham três ecossistemas. A Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. E a forma como eles interagem pode depender do habitat e da disponibilidade de outras presas. Os cientistas sabem há muito tempo que as onças atacam os tamanduás gigantes, mas acredita-se que elas geralmente atacam os tamanduás pequenos ou jovens, para evitar um erro potencialmente fatal. No Pantanal, um estudo descobriu que o tamanduá bandeira representava apenas 3,2% das presas da onça-pintada. Esse local oferece uma grande abundância de presas. Os grandes felinos que vivem nessas áreas alagadas preferem presas como jacarés, capivaras e queixadas. Mas por que o tamanduá bandeira não tem medo de enfrentar as onças como outros animais que são suas presas? Esse mamífero de aparência estranha tem uma arma secreta. Garras afiadas de 10 centímetros e normalmente são usadas para rasgar formigueiros. Porém, essas garras também podem ser fatais para um predador que atacar. Um golpe com suas grandes unhas podem causar um ferimento grave, levando à morte da onça. Apesar de ser uma presa desse felino, uma onça que resolve atacar um tamanduá precisa saber que ele não vai deixar de lutar por sua vida.